De que adianta iria a igreja rezar e fazer tudo errado? Muitas pessoas vão a igrejas, a templos, a centros de diversos tipos. Igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, terreiro de umbanda, de candomblé, templo hindu, mesquita muçulmana, sinagoga judaica, templo xintoísta e tantos outros ao redor do planeta. E depois, em casa, fazem coisas erradas, tratam mal seus pais, seus filhos, seus irmãos, sua esposa, seu esposo, seus colegas de trabalho. Eu acho que a música do rei Roberto Carlos, esse pedacinho que adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, ela nos traz essa reflexão, uma breve reflexão que eu trago sobre a necessidade da mudança real, da mudança verdadeira, de mudarmos os nossos valores, de mudarmos a nossa maneira de ser, de proceder, de agir, a nossa maneira de tratar os outros. Porque realmente não adianta ir a qualquer igreja, a qualquer templo religioso, místico, Ordem Rosa Cruz, Sociedade Teosófica, seja lá qual for a organização religiosa, filosófica ou mística, se nós não praticarmos, se nós realmente não nos esforçarmos para nos tornarmos seres humanos melhores, tratarmos melhor as pessoas, termos mais compaixão, termos mais amor ao próximo, ajudarmos mais o próximo, sermos menos egoístas, menos vaidosos, menos orgulhosos. Eu acho que o objetivo de todas as religiões, de todas as filosofias, todos os caminhos místicos, de todas as organizações místicas, é levar o ser humano a se transformar, a se melhorar, a fazer uma reforma íntima, uma reforma moral, uma reforma pessoal, para nos tornarmos seres melhores, espíritos melhores, deste planeta já tão conturbado, já tão violento, com tantas coisas erradas. Então, amigos, quando formos à igreja, ao templo, ao centro, à nossa casa de oração, de reflexão, de meditação, que nós pensemos sobre isso. O que estamos fazendo de concreto na vida? O quanto nós estamos mudando? O quanto nós estamos nos transformando? O quanto nós estamos nos tornando seres humanos melhores? Em que a nossa religião está nos ajudando? Estamos nos auxiliando? Estamos nos impulsionando para a transformação? Porque eu acredito que o problema não está nas religiões. Todas as religiões são boas. Todas essas filosofias que eu falei, todos os caminhos místicos, as ordens místicas, todas são boas. Todas falam coisas boas. Todas pregam coisas boas. Todas pregam amor ao próximo. Todas pregam amor ao próximo. O perdão das ofensas e tantas outras coisas boas. Mas, muitas vezes, nós não aproveitamos bem, não aproveitamos direito essas pregações, essas falas, as coisas escritas nos livros sagrados de cada religião. É preciso que a gente reflita mais, pense mais para nos transformarmos em seres humanos melhores antes de irmos para a igreja ou depois de voltarmos da igreja para casa. Que voltemos para casa como seres melhores, como pessoas melhores, para que nós possamos tratar melhor os nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, o torteiro do prédio, todas as pessoas que encontramos em nossos caminhos pela vida. Esta é a minha breve reflexão de hoje. vou ficando por aqui. Eu sou o Luiz Roberto Matos. Um bom dia para todos.